E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo meus parceiros a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje eu trago pra vocês o Bomba Pet 100% atualizado pra vocês Totalmente top, com narração brasileira, chuteiras novas e um menu espetacular Esse jogo é offline, pegue em todos os celulares, principalmente Android né? E também no seu PC e na sua TV Box E se você for novo no canal, te convido a se inscrever no nosso canal Ativar o sininho e compartilhar para os seus amigos Pra vocês não perderem nenhum lançamento que eu postar aqui no canal né? Então, vamos lá rapaziada pra gameplay desse jogo que ela tá muito top E já estamos aqui dentro do jogo né? E na descrição tem um tutorial de como está baixando e instalando esse game, ok? Aqui está a chuteira rapaziada, olha só, são nove tipos de chuteiras pra você personalizar no seu jogador preferido E também no seu Rumo Estrelado Isso mesmo, o Rumo Estrelado está funcionando perfeitamente aqui nesse jogo Também temos aqui os campeonatos né? A Premier League, o Brasileirão, o Campeonato Italiano, o Campeonato Alemão Tem também o Campeonato Espanhol E também o resto do mundo aqui com outras ligas E o resto do Brasil Então é um patch bem completo e atualizado né? Vamos conferir primeiro de tudo As novas contratações né? O futebol europeu tá com tudo aí na janela E olha só, Gabriel Jesus aqui no Arsenal Tem aqui também no Chelsea Sterling Bem rapidinho só pra gente ver se realmente está atualizado Darwin Nunes no Liverpool Aqui no Manchester City tem Haaland também né? O novo central avante da equipe do City O Manchester United também tem alguns jogadores que chegaram né? E o Tottenham trouxe aqui Richarlison El Pombo Vamos continuar o europeu né? Depois a gente volta e mostra o Brasileirão, ok? O Lukaku tá na Inter de Milão rapaziada Olha só Top demais Aqui no Milan né? Tem aqui Origi E na Juventus Eles contrataram alguns jogadores né? Eu ia mostrar de bala na Juventus Mas lembrei que ele foi pra Roma O Bahia de Munique tá com o Mané rapaziada aqui ó Mané Jones E o Borussia trouxe Sebastian Hallen né? O Barcelona contratou geral Alguns de graça Outros com dinheiro Rafinha, Lewandowski KC Kristensen E muito mais E agora rapaziada Vamos ver como ficou a narração E depois eu volto pra gente finalizar com o Brasileirão Ok? E é isso aí Autoriza o árbitro Autoriza o árbitro Mexe na bola Demorou demais Não driblou Não passou Não chutou Nada perdeu Grande defesa É escanteio Agora sim foi um erro de passe A enfiada de bola Muito forte O Jorger ajudou Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol E aí O que vocês acharam da narração? Eu particularmente amei Gosto demais do Galvão Eu sei que ele é chato atualmente Mas Quesito de narração O cara narra demais E agora vamos ver aqui Nosso Brasileirão rapaziada E eu vou deixar vocês conferindo com a musiquinha Beleza? Vou encerrar por aqui Muito obrigado por ter assistido Grande abraço Tamo juntão É nóis Fui! 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe